Pessoal, agora a gente vai fazer o nosso pastel de frango, tá? Com aquele recheio de frango que a gente preparou. Vamos colocar aqui, vou mostrar pra vocês como é que dá pra gente fazer e fazer com que ele renda mais no seu pastel, ok? Então a gente vai abrir aqui, ok? Então, que nem eu falei na outra aula aqui, é a mesma coisa. Então, você pode fazer a sua própria marcação pra deixar direto na sua mesa, né? Que aí você só, a pastel já marca ali, já começa a molhar as beiradas aqui, né? Você já começa a molhar, como já vai tá marcado. Aqui no menu não tá marcado, né? Porque a gente já tá com uma experiência aí. Então aqui, ó. É sempre bom tá marcado, por quê? Se caso você não fizer deixar ele não marcar, você não vai saber a quantidade que você consegue fazer no seu pastel. Como um exemplo, uma massa de um quilo. Então, se você não tiver um tamanho legal, você não vai saber quantos pastéis você vai conseguir fazer. Então, se tiver meio a olho, aí você vai acabar tendo prejuízo e não vai saber certinho qual é o valor da massa, beleza? Então, vamos voltar aqui novamente, tá bom? Pessoal, vou dar uma dica pra vocês, pra vocês poderem marcar, tá? Então, vocês podem estar usando fita métrica, pode estar usando a trena. Aqui eu vou mostrar pra vocês com a trena. Então, o nosso pastel, ele é de 21 centímetros. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, certinho, ó. 21, tá? 21 centímetros. Tá dando pra ver aí? Legalzinho. O que você vai fazer? Como vai ser a mesa sua, não sei se é a mesa sua de casa, que você usa na hora de trabalhar e depois volta. O que você faz? Você coloca aqui, ó, a trena aqui e faz a marcação. Faz um risquinho aqui, um risquinho aqui. Sempre que você abrir a massa, já vai chegar no risco certo. Aí você já começa a trabalhar ela, né? Ou você faz uma marquinha aqui, né? Que já vai estar com a marca direto na mesa. Aí tá com a marquinha aqui, né? Então, você vem e passa aqui, ó. Dá uma reladinha aqui, ó. Aí pra vocês verem como é que fica, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Tá a marca aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem molhando, ó. Molhou? Aqui vai ser aonde eu vou terminar a marquinha. Vou fechar ela, ó. Aí, ó. Entendeu? Então, vamos colocar aqui o recheio de frango. Pessoal. Então, vou colocar aqui o recheio de frango. Então, por que que ele rende mais? Ó, pra você ver aqui. Beleza. Precisa fazer ele render, ó. Então, você vem e faz assim, ó. Dá uma espalhada nele. Ó, que maravilha. Ó. E não é muito... E não coloquei muitas... É... Muitas colheres aqui, né? Por causa aqui do garfo. Ó, você vê, ó. Aí, já tá no quê? Naquele dedinho, né? Tá aqui, ó. O dedo meu aqui, ó. É um dedinho no máximo, tá bom, pessoal? Porque quando o cliente já fazer aquela mordida, ele já vai encontrar o recheio. Então, isso é super importante. Ó, aí que legal. Mesma coisa em cima, né? Então, aqui, ó. Dedinho. Dedinho aqui. Outro aqui. Aí, se você quiser... Fazer um... Caso eu coloquei o dedo aqui, né? Quiser colocar aqui, ó. Ficar legalzinho. Prontinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos fechar. Né? Eu gosto de dar aquela molhada novamente pra confirmar, né? Então, tá aqui... A marcação que eu fiz. Então, eu já vou fechar logo aqui. Fechei o nosso pastel aqui. Agora eu vou fechar aqui. E aí... Aí eu tiro o ar dele. Então, eu já fecho ele aqui. Tiro a massinha que sobrou. Aí eu venho com a tesoura. Certinho, pessoal? Vai ser que beleza. Tchau.